O tempo balançou, meu parque em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu planei, meu filho de Davi Davi me escutou, por isso estou aqui O vermelho acampou, o vermelho acampou O vermelho acampou, o vermelho acampou O vermelho acampou, o vermelho acampou Não temo mais o mar Pois se me sabe a fé, no meu batimento está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento sofrer Seu nome eu chamarei, ele me guardará Não temo mais o mar Pois se me sabe a fé, no meu batimento está O vermelho acampou, o vermelho acampou O vermelho acampou, o vermelho acampou Seu nome eu chamarei, ele me guardará O vermelho acampou, o vermelho acampou Amém. 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 Amém.